Está na hora de se livrar do quebra-sol. Acho que vou colocar na picape do Bill. Quando a gente pega um clássico como esse Mercury 48, a gente quer que a restauração siga o que já foi feito. É por isso que o John está fazendo a forração à mão. Nós vamos usar o forro cinza para combinar com o painel e deixar todo o projeto harmonioso. Parece pele de moça. Depois de cortar as peças, eu tenho que me sentar e costurar tudo junto para instalar no carro. O forro está ficando pesado. Encaixa logo! Instalar direitinho é um processo lento e cansativo. Não pode ter pressa. Tem que espalhar bem a cola e deixar a forração bem esticada. É um trabalho demorado. Mas tão tem jeito, tem que fazer. Legal! Cadê a cerveja? A gente está quase terminando o Mercury do Bob. E seguindo o que já foi feito, nós vamos fazer um revestimento para os bancos. Esse material é grosso. Tentar costurar direito em linha reta é um desafio e tanto. Beleza! Para deixar essas peças retas, eu uso uma placa de 6 milímetros para marcar o vão entre as peças. Depois de terminar a primeira, eu faço outra igual. Eu vou colocar esses medalhões de asas aqui. Bastam dois cortes para encaixar os enfeites. Isso vai atrás, entre as duas forrações. E essa parte é dobrada para o medalhão ficar firme no revestimento. E o último passo são esses painéis novos combinando com as portas, café de novo e o acabamento do câmbio. Aqui está pronto. Prontinho! Agora é só colocar uma roupinha bonita para levar o carro. Hoje nós viemos a esse museu dos anos 40. É um prédio com uma decoração art deco bem bacana, que combina com as linhas limpas e imponentes do Mercury. A família do Bob e alguns membros do clube de carros no Raygritz estão ansiosos para ver o que a gente aprontou. Bob, você me ligou alguns dias atrás e me pediu uma força para olhar esse carro com você. É uma peça da história muito legal e nostálgica. É uma peça única. Você tinha que ter esse carro, não é? Sim, senhor. Mas olhando o interior não era... Precisava de ajuda? Não tinha nada. Precisava dos toques finais. E foi exatamente o que a gente fez. Eu acho que você vai ficar impressionado. E quando a gente vai ver? O John está trazendo o carro agora. Quando o carro apareceu, eu vi que eu tomei a decisão certa de comprar esse Mercury. Mas ainda falta ver o que eles fizeram no interior. Que gravata é essa? Você virou um rabino. Que nada. Mas eu tenho que ficar à altura de um carro de um gangster. Você acha que eu ia dirigir uma máquina de bermuda e camiseta? Tem que ficar direito. Bob, o John é um dos caras que transformou completamente o interior desse carro. E o deixou exclusivo. Com o pacote completo. Então, quando o carro chegou, todo mundo achou que era carro de um gangster. Ele tem uma história e nós seguimos essa história no interior. Olha só. Você lembra que o interior não era nada parecido com isso? Mas agora parece um carro de gangster de verdade. É, o interior ficou muito bom. Para homenagear esse carro de gangster, o Hit fez a parte de trás igual ao painel. Com as mesmas estrias. E esse tema segue na frente, na parte externa, no ornamento do capô. O exterior, o interior, agora tudo nesse carro combina muito bem. Atenção aos detalhes do trabalho deles. Me deixou sem palavras. Mais uma vez, a minha equipe se superou e fez um golaço de placa. Eu estou muito orgulhoso deles. É, Bill, vocês mataram a pau. Sem dúvida, ficou bem melhor do que eu imaginava antes. E aí E aí Obrigado.